Boa noite, galera! Eu disse, boa noite, galera! Pra quem conhece, nós somos os Cães Vadios, pra quem não conhece, nós também somos os Cães Vadios. Eu quero começar esse nosso show do Psycho Carnaval, primeiro agradecendo a organização e a presença de todos vocês, ok? Mas também quero dedicar a cada amigo, cada parente, cada pessoa, cada peça importante da sua vida que perdeu nesses últimos anos aí. Então eu vou pedir um minuto de silêncio, ok? Pra todas essas joias raras que a gente não pode ver mais, ok? Obrigado. Eu amo você. 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 Eu amo você.